Deixa eu ver essas novas imagens que acabam desmentindo o vice-presidente e, né, é bom lembrar também, vem pra cá, Bessinha, por favor, que é vereador também do Rio de Janeiro, o senhor Marcos Brás, que na época falou, não, não teve agressão coisa nenhuma. E aí agora aparecem essas imagens aqui, ó. Eu vou, quem é que vai trazer? É uma reportagem? É isso, quem vai trazer mais detalhes pra gente é a nossa Laila Lá, que é a reportagem completa no ar. As imagens mostram quando o entregador Leandro Campos se aproxima da loja onde estava Marcos Brás e logo depois se afasta. Em seguida dá pra ver quando o vice-presidente de futebol do Flamengo e vereador do Rio pelo PL avança pra cima do torcedor. Em outro ângulo, Brás aparece agredindo o jovem com chutes e tapas. No chão, Leandro não reage. O material desmente o depoimento do vereador sobre o episódio que aconteceu no fim de setembro, em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A polícia, ele chegou a dizer que foi ameaçado de morte e que também apanhou. Marcos Brás ainda alegou na época que estava na presença da filha, que também teria sido alvo de ameaças e injúrias. Versão que Marcos Brás repetiu em entrevista coletiva concedida na época. Eu fui falando com ele, indo na direção dele. Falei sistematicamente várias vezes que a minha filha estava ali, diferente dos outros episódios. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar essa frase aqui. A última frase foi... É sua filha. Em depoimento, o entregador de 21 anos disse que apenas gritou Marcos Brás sai do Flamengo. O laudo do IML comprovou, inclusive, que Leandro tinha uma lesão provocada por mordida humana. O Ministério Público diz que não é possível afirmar que a lesão no nariz de Brás tenha sido provocada pelo entregador. Após a análise das imagens, o Ministério Público se manifestou. Para o MP, Marcos Brás não foi vítima do entregador e deve responder pelas agressões. A primeira audiência do caso foi adiada para o dia 27 de fevereiro. Após o fim do recesso, o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio pode reavaliar o caso a pedido da vice-presidente do grupo. O Flamengo não respondeu à nossa reportagem. O Flamengo não respondeu à nossa reportagem.